Olá, investidor e investidora, tá no ar mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre apresenta uma voz relevante para o mercado financeiro. Mais uma vez, tenho o prazer de dividir a apresentação da edição de hoje com o meu amigo, meu parceiro apresentador do Expresso da Manhã, Léo Levati. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, Vini? Muito honrado de estar aqui, em especial para um episódio que vai receber um convidado de peso. É verdade, esse episódio começa com uma pequena e rápida, mas interessante história. Era maio de 2019, eu era produtor de um programa na CBN, o CBN Madrugada, e o apresentador da atração, Paulo Galvão, me pediu para marcar uma entrevista com alguém do governo na época para falar sobre saneamento básico. Eu disse que ia tentar, mas que era difícil pelo horário pouco convencional. Em 31 de maio de 2019, foi ao ar uma conversa com o então secretário de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério da Economia, sobre a MP do saneamento. Eu resolvi salvar o contato dessa pessoa, que tratou a gente de maneira tão solícita em um horário não comercial. Quando inauguramos a TC Rádio, em março de 2021, ele foi um dos nossos primeiros convidados e falou com a gente direto de Brasília. De volta hoje à iniciativa privada, ele escreveu em setembro deste ano o artigo, o dia em que o longo prazo chegou. Abre aspas aqui para um trecho relevante. Infraestrutura, afinal de contas, não deveria ser sobre a construção de um ativo, e sim sobre a entrega de um serviço. A necessidade não é uma estrada, é a locomoção. Não é uma usina térmica, é energia. Essa distinção é muito importante, pois dá o incentivo correto para a inovação. Eu tenho o prazer e a honra de receber, nesta edição do Mover Voices, pessoalmente, Diogo McCord, sócio líder de infraestrutura e mercados regulados da UI para a América Latina Sul, e ex-secretário de desestatização, desinvestimento e mercados no Ministério da Economia. Diogo, muito obrigado pela gentileza da entrevista, seja bem-vindo. Obrigado, Vini, obrigado, Léo, obrigado a Tessia Rádio pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, pessoalmente, agora. É, tenho que te agradecer, é um agradecimento tadio, mas obrigado por me atender lá em 2019, às 11 horas da noite, de uma quinta-feira, quarta-feira, e falar com a gente por cerca de 30 minutos. Você sempre deu entrevistas assim, em horários não convencionais, Diogo? Olha, quando a gente está no governo, Vini, a gente defende algumas agendas que são complexas, e é natural a gente precisar defender aquela agenda em vários horários. Então, você estava trabalhando nesse horário, eu estava trabalhando nesse horário, em vários momentos eu atendia, logo no iniciozinho da manhã, muita gente indo ao trabalho também, ouvindo rádio, então era natural dar entrevistas também na CBN, ou às vezes na Jovem Pan, logo cedo. Então, faz parte da dinâmica do trabalho a gente conseguir atingir diferentes públicos, tentando explicar temas que são muito complexos dentro do governo, como o novo marco do saneamento básico, coisa chata discutir saneamento básico, né? Mas eu acho que a gente conseguia, dessa forma, com as pessoas certas, com a interlocução certa, a gente conseguiu fazer com que esse fosse um dos temas mais discutidos naquele ano no Brasil. E acabamos, inclusive, conseguindo aprovar aquele marco que trouxe inúmeros benefícios. Então, foi muito positivo e é sempre um prazer conversar com quem tem interesse de ouvir. Acho que essa é a grande diferença, né? Eu passei aqui rapidamente por alguns pontos do seu currículo e a gente vai falar mais e melhor sobre a sua longa trajetória, né? Principalmente na iniciativa privada também, mas teve um ponto que eu não toquei na abertura, só que ele é bem importante. Você foi professor de uma das pessoas que a gente mais gosta aqui do TC, da TC Rádio, da Mover, do Scoop, que é o Luciano Costa. Grande pessoa. Como que surgiu esse seu interesse em dar aulas? E se o Luciano era um bom aluno também, ele vai ouvir, os pais dele estão na audiência também. O Luciano era um ótimo aluno. Não, não precisa... Era um ótimo aluno, porque ele é um ótimo jornalista e o jornalista precisa fazer as perguntas certas. Até na UI a gente tem como lema, the better the question, the better the answer. Então, um bom jornalista precisa fazer a pergunta certa. Eu comecei a dar aula porque a aula te obriga a estudar muito, né? Se você é uma pessoa que tem um mínimo de vergonha, você não vai se expor ali numa turma de 30 pessoas, possivelmente várias delas que entendam daquele assunto muito mais do que você, de bobeira. Então, você se prepara, você estuda, né? Elaborando o teu material de aula, você consegue se reciclar. Então, ele te coloca numa posição permanentemente incômoda. Essa é a grande vantagem de dar aula. Foi assim que eu acabei indo parar nessa época com o Luciano na Fundação Getúlio Vargas. Dentro do MBA do Setor Elétrico, a gente criou esse programa na época do zero e foi bastante interessante. Ele existe até hoje, tem várias cidades do Brasil. Eu já não faço mais parte, infelizmente. Não consigo mais ter agenda, mas às vezes eu ainda participo de algumas palestras, porque, de novo, é isso que me faz, às vezes, parar, preparar uma linha de raciocínio, construir ali uma narrativa para você conseguir expor de uma maneira mais fácil temas que, às vezes, parecem desconexos, mas que, quando você coloca de uma maneira junta, eles fazem todo sentido. Léo? Tem várias maneiras da gente começar, mas acho que um complemento, pegando carona no que disse o Vini, é que o Luciano estaria nessa cadeira que eu estou. Ele está em recuperação, teve um contratempo, mas certamente está nos prestigiando. E endereçou algumas das perguntas que a gente também separou para você, Diogo. Agora, eu queria abrir essa conversa, submetendo à sua leitura, uma hipótese sobre a economia brasileira dentro da sua história política. Me parece que nós tivemos um modelo econômico vigente no país, que começou a ser desconstruído e remodelado no governo Temer, e que encontrou, na continuidade do ministro Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro, portanto, uma sequência. Eu queria entender, com você, se essa leitura da economia brasileira faz sentido, se há, de fato, um novo paradigma que começa a ser estruturado com o Temer, e qual é o saldo que você estima para o seu trabalho à frente da secretaria, bem como, digamos, o que esperar daqui para frente, os desafios que são mais latentes para a gente continuar vendo uma agenda, como a proposta pelo governo, de desburocratização, de desestatização, naquele modelo econômico defendido pelo Guedes, de fazer com que os agentes da economia, de maneira mais descentralizada, possam cooperar com ela. Bom, vamos lá. O professor Michael Porter, ele cria um framework que ele chama os Factor Conditions. O que são os Factor Conditions? São aqueles fatores mínimos para um investidor decidir colocar o dinheiro dele em determinado país. E ali você tem o ambiente de negócios, você tem o capital humano e você tem a infraestrutura. São três Factor Conditions mínimos. E é até interessante que, quando eu fui para o governo, na primeira secretaria que eu pude fazer parte, ela era a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, que ficava dentro de uma secretaria especial, que ainda existe, que é uma secretaria especial de produtividade. Na época ainda se chamava emprego e competitividade. Então, na verdade, era uma secretaria que tinha exatamente a missão de tentar ajudar nesses três pilares principais que colocam como fundamentais para a atração do investidor para determinado país. E o que existia no Brasil, e isso não é do governo A ou B, é histórico. Desde a época do petróleo é nosso. Você tinha ainda um sentimento que era muito de investimento público. Qual que é o grande desafio de investimento público no Brasil e em todos os outros países? Eu digo em todos os outros países porque, quando a gente trabalhou nessa mudança aqui no Brasil, foi feito parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que trouxe especialistas da Coreia do Sul, da Austrália, do Canadá, do Chile, da Inglaterra, então de vários países que ajudaram o Brasil a mudar um pouco essa forma de pensar. E o grande desafio é você conseguir alocar o capital no projeto correto. O Banco Mundial tem um estudo muito interessante que se chama Back to Planning. Ele é, se eu não me engano, de 2017. Na época era o Martin Reiser aqui, o Country Director do Banco Mundial no Brasil, junto com o Paul Procy, que hoje está na Argentina, é um holandês também sensacional. E eles mostraram como o investimento público no Brasil tinha uma baixa eficiência. Então, como que um real que você colocava do governo voltava, na verdade, 60 centavos para o cidadão. Porque aquele dinheiro era aportado no projeto errado e ele era aportado, além do projeto errado, de maneira ineficiente. Então, a gente gastava mais para fazer a coisa errada. Então, como que você muda essa dinâmica? Você pode, dentro da parte que permanece pública, fazer o que se chama de análise de custo-benefício, que é o que vários outros países falam. Inclusive, o Reino Unido adota o que se chama de Five Case Model. É um framework onde você consegue tentar calcular quais são as externalidades econômicas positivas daquele determinado projeto. E aí, com isso, você escolhe se o projeto que merece receber o teu recurso é o projeto A ou B. Então, dentro de uma lógica de eu tenho desejos ilimitados, mas recursos escassos. Aonde eu aloco aquele capital? Ora, no projeto que traz as maiores externalidades econômicas positivas para a sociedade. Isso na parcela pública. Mas isso é muito complexo e é muito discricionário. Ora, se o privado faz esse tipo de alocação, é muito mais fácil que o privado tenha o conhecimento suficiente para alocar aquele capital dentro do projeto correto. Então, ainda numa lógica de teto de gasto, então lembrando, o teto de gasto foi estabelecido recentemente, mas o que é o teto de gasto? Ele é uma atualização do custo total que o governo pode ter. Então, você atualiza pela inflação, aquele custo do ano anterior. O problema é que se o piso, que são as despesas obrigatórias, se esse piso se elevar mais rápido do que a evolução da inflação, na verdade, você esmaga o teto. Então, você comprime as despesas discricionárias. E o investimento público em infraestrutura está dentro dessas despesas discricionárias. E o piso estava subindo muito rápido. Então, como que você mantém o teto com esse achatamento do discricionário sem deixar a infraestrutura brasileira na mão, que, como eu acabei de dizer, é um dos pilares fundamentais para a tração de investimento. E o investimento na infraestrutura não é importante apenas pelo investimento na infraestrutura. Na verdade, ele é muito mais importante pelos investimentos relacionados àquele investimento na infraestrutura. Então, exemplo, o setor elétrico não é um fim em si mesmo. Ele existe para você gerar energia abundante e barata para incentivar a indústria a vir para o Brasil. Então, o investimento que você mais quer não é o de uma nova hidrelétrica. É aquele que vem por conta de uma energia abundante e barata. Então, tudo isso tem um efeito bastante positivo para a economia como um todo. Então, o que o governo fez? Para você manter essa taxa de investimento, que já não era das mais altas, sem comprometê-la por conta do achatamento do discricionário, você mudou radicalmente a origem daquele capital do público para o privado. Então, mesmo os investimentos que eram privados, até pouco tempo atrás, eles dependiam de recurso público. De onde vinha a dívida? Ora, a dívida, muitas das vezes, na maioria das vezes, vinha de bancos públicos. Eu, quando estudei nos Estados Unidos, eu ouvi até uma piada uma vez de um professor que ele falava, Diogo, no Brasil vocês são tão engraçados que até quando vocês privatizam, vocês privatizam com dinheiro público. Porque naquele processo de privatização, mesmo quando era um empreendedor privado, ele ia lá, batia na porta de algum banco público e pegava, às vezes, 80% do total do capital, 90% de recurso público. Naqueles 10% ou 20% que sobravam, ele entrava numa SPE com alguma outra empresa pública que entrava com uma participação minoritária de 49%. Então, de capital privado, de verdade, era muito pouco. Você ainda tinha aquela vantagem de ter um privado com os incentivos alinhados, trazendo uma inovação, mas ele tinha, no final das contas, uma opção. Era uma opção gratuita ali. Porque aqueles 10% de capital, como todas aquelas empresas muitas vezes eram ligadas a empreiteiras, você já tinha aquela margem extraída na própria construção da rodovia ou do aeroporto e assim por diante. Então, isso causava uma série de ineficiências. Então, hoje, como que é o desenho hoje? Primeiro que você não tem mais aquelas empresas estatais entrando com participação minoritária. Então, o privado entra sozinho. Ele até pode se consorciar com outras empresas, também privadas. E a parte da dívida, ela vem hoje muito mais concentrada de debêntures de infraestrutura e dívida privada, fundos especializados em dívida, de projetos com duration mais longo. Então, no ano passado, você teve um crédito direcionado via bancos públicos da ordem de uns 30 e poucos bilhões de reais para a infraestrutura, enquanto as debêntures de infraestrutura já foram responsáveis por mais de 45 bilhões de reais. Então, já é muito superior, 50% superior ao crédito direcionado, que era algo impossível de se pensar até bem pouco tempo atrás. Então, isso faz toda a diferença na dinâmica. Diogo, tenho várias coisas para te perguntar, mas a primeira delas é se você acha que essa nova dinâmica que rege hoje em dia o nosso país, como você colocou aqui, tem o risco de ser revertida, de voltar para essa participação do dinheiro público nesses processos de privatizações, ou se você entende que o que foi construído até aqui é um movimento muito bem pavimentado? Olha, Vinícius, as decisões são tomadas por pessoas. Então, pessoas podem mudar coisas a qualquer momento. Eu acho que, eu te responderia da seguinte maneira, esse modelo se provou um modelo vencedor. É possível mudar? É possível voltar. Eu não vejo porquê, mas eu acho que se provou um modelo interessante. E aí eu te digo o seguinte, o gargalo da infraestrutura brasileira, por que a gente está numa... Então, eu falei que a gente garantiu a manutenção da taxa de investimento, mas que essa taxa já não era muito alta. O Brasil hoje investe alguma coisa em torno de 1,7%, 1,8% do PIB em infraestrutura por ano. A gente deveria estar investindo pelo menos o dobro disso. Então, qual foi o primeiro movimento? O primeiro movimento foi você mudar o dinheiro público por dinheiro privado, mas a taxa não aumentou. Puxa vida, será que se a gente meter agora dinheiro público junto, será que ele se soma ao privado e a gente dobra? Não, não porque o gargalo não é capital. O gargalo que a gente tem no Brasil é de originação de projetos. Então, você comentou que a gente conversou pela primeira vez lá no novo marco do saneamento básico. 2019. O novo marco, ele prevê investimentos da ordem de 50 a 60 bilhões de reais por ano, para que a gente garanta a universalização até 2033, que é o que o marco prevê. Hoje, qualquer prefeito, qualquer governador que bata lá no BNDES, que bata na Caixa Econômica, no FEP, que bata no fundo de estruturação que o MDR acabou de fazer e peça a modelagem de um projeto para a concessão, para a privatização das empresas de saneamento básico, ele vai conseguir. A questão é quem quer efetivamente isso. Então, o gargalo, os leilões que nós tivemos, não houve lotes desertos. A gente tem interesse muito grande por tudo que se coloca, porque são projetos bem feitos. A gente tem uma demanda reprimida muito grande. O Brasil é um país que cumpre contratos, tem um excelente histórico de cumprimento de contratos. Tem um outro probleminha ali, que faz parte também. Eu vou te dizer que a gente, não é à toa que o Brasil foi escolhido pelo BID como o melhor país para PPPs na parceria público-privada das Américas. Então, tem realmente um ambiente bastante saudável para esse tipo de investimento. Então, o gargalo é originação de projetos, não é capital. Então, o que acontece? Se eu só tenho essa quantidade de projetos para esse volume de capital, a gente conseguiu criar, nos últimos anos, um modelo onde a maior parte desse capital agora vem do setor privado. Se eu coloco o dinheiro público, a única coisa que acontece é que eu achato isso, porque o teto está definido pela quantidade de projetos. O que a gente tem que fazer é aumentar a quantidade de projetos. E eu não tenho dúvida que nesse movimento também não vai ser necessário um aumento de dinheiro público, porque o setor privado vai vir. Tem interesse. É claro que tem interesse. Então, acho que o movimento correto é esse. É olhar, avaliar qual é o gargalo. O gargalo é a originação de projeto. E o capital privado tem a seu favor a história, atestando que é um capital mais produtivo, com melhor alocação, com mais ganho de produtividade. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para a cláusula de barreira, que tem por objetivo estrutural melhorar as condições de governabilidade e frear um pouco da fragmentação partidária do Congresso, esse é um mecanismo institucional que tem esse objetivo de médio e longo prazo. Quando a gente olha para a lei das estatais, isso blindou muito mais as empresas estatais de eventuais ingerências. Eu trago essa analogia para endereçar uma pergunta nos seguintes modos, Diogo. Já há algum tipo de mecanismo institucional que possa proteger esse novo modelo econômico que você tão tecnicamente destrinchou aqui, ou, voltando às suas próprias palavras, depende muito da decisão e das pessoas que fizerem a política nos determinados contextos futuros. Quem tem a verdadeira força aqui, Léo, é a sociedade. E dentro do governo você tem os órgãos de controle que muitas vezes ajudam a garantir a perenidade das boas políticas públicas. Então, se você tem uma política pública que deu certo, e se você consegue provar, se você tem o track record dessa política pública, eu acho pouco provável que o Tribunal de Contas da União, que a CGU, deixe você, sem justificar muito bem, mudar ou dar um cavalo de pau naquela política pública que se mostrou vencedora. E você só garante isso com transparência. Então, você tem hoje, dentro do Ministério da Economia, um portal chamado Monitor de Investimentos. E ali você consegue identificar todos os projetos de infraestrutura que estão sendo modelados ou pelo PPI ou pelo BNDES. Ele está localizado no mapazinho, se sabe exatamente aonde que é, qual é o valor estimado de CAPEX, etc. Então, isso ajuda a trazer essa transparência para que, a hora que alguém selecionar um projeto que talvez não tenha sentido econômico, em detrimento de outro projeto que traz externalidades muito mais positivas do que aquele, alguém pode ser que questione. Então, a transparência é importante, isso vale para tudo, vale para o governo, mas vale para as empresas. O que faz o investidor entrar lá no portal de governança corporativa da empresa A, B ou C e baixar todos os relatórios, ligar para o diretor de RI, entender o que está acontecendo com aquela empresa. É a transparência que ela tem com seus acionistas em relação ao que ela vem fazendo. Um país é a mesma coisa. Diogo, eu selecionei aqui um trechinho desse artigo que você escreveu, em setembro deste ano, está no site da UI, também foi publicado, o Alexandre estava me contando que foi publicado no jornal O Globo, que você fala dessa visão para os investimentos em infraestrutura, que não é a estrada em si, é a locomoção, não é a usina térmica. No fim das contas, o que importa é a energia. Você entende que a nossa sociedade está conseguindo cada vez mais ver esse tipo de investimento com esse olhar que você propõe no seu texto? Eu acho que sim. Você tem exemplos claros, que são óbvios, que eu até escrevi no artigo, que é o do orelhão. Ah, é muito bom esse exemplo. A gente lembra, vocês são novos, vocês provavelmente nunca usaram o orelhão. Eu usei o cartão, claro. Às vezes ainda minha mãe falava assim, está acabando as fichas, você tira o cartão e aperta o zero, porque vai segurar uns 30 segundos. Você já fez isso, Diogo? Não, eu não fazia isso. Eu não sabia desse macete, está vendo? Se eu soubesse. O macete que eu usava era conectar a internet depois de meia-noite para gastar um pulso. Isso tinha também quando o modem era discado. Então, nessa época do orelhão, você achava que a universalização do serviço, ou seja, a garantia de conexão de todos os brasileiros, só se daria por um orelhão. Como é que você imaginar que pouco tempo depois você teria um aparelho como esse que você pode fazer o que você quiser? Eu lembro quando eu morei na Bélgica, há mais de 20 anos atrás, eu tinha que comprar um cartão de ligação internacional, na época era 2 mil francos, e que me dava o direito de falar 30 minutos com o Brasil. E isso tem pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha que comprar um cartão, e eu falei, no um ano que eu morei lá, eu falei com a minha família talvez umas 4 vezes, porque era muito caro esse tipo de comunicação. Mas se a gente tem uma certeza, é que o mundo vai mudar e vai mudar cada vez mais rápido. Então, por que amarrar uma tecnologia se a gente, no final das contas, precisa de um serviço? Agora, é muito fácil falar e é mais difícil de você fazer. Então, a proposta que eu coloco nesse artigo é basicamente a gente não tentar engessar demais os contratos de infraestrutura, porque eles são contratos tipicamente de longo prazo. A gente está falando de contratos de 25, 30, 35 anos, onde é impossível você prever o que vai acontecer até lá. Então, vindo para cá, eu já estava vendo ali a propagandazinha do carro voador da Gol, que é aquela parceria que tem com a Embraer e etc. Puxa, será que daqui a 5 anos a gente não vai estar em um veículo voador autônomo, indo de um lado para o outro? Olha como que isso muda, inclusive, a sociedade. Hoje a gente vive numa sociedade, numa cidade 2D. Agora, a partir do momento que você transforma isso numa cidade 3D, que o carro voador pode chegar no vigésimo andar onde você mora, significa que você vai ter que começar a trancar a janela da sua casa antes de sair, porque você vai ter um veículo que pode estar chegando no vigésimo andar. O pessoal vai botar grade na janela? Como que isso muda a dinâmica de vida em sociedade? Então, se eu tenho um contrato que amarra exatamente tudo, ou que tenta amarrar tudo o que eu tenho que fazer pelos próximos 30 anos, é a certeza do fracasso. Esse é o ponto do artigo. Que loucura pensar nisso. Que loucura pensar nisso e talvez a gente não precise ir tão longe, porque a gente está falando de carro voador, mas a própria mudança de frota veicular para um carro no mínimo híbrido, que, portanto, tem a condição de ser carregado eletricamente, talvez esteja muito mais crível e palpável do que a gente já tem imaginado. Deixa eu aproveitar esse gancho para a gente falar de eletricidade com você, temos uma autoridade aqui diante de nós. A matriz elétrica brasileira é uma das mais limpas do mundo. A abundância dos recursos naturais aqui no Brasil se autoexplica, e é claro que uma coisa está hiperconectada à outra. E, no entanto, o preço da energia está longe de ser um dos mais legais, o que os brasileiros têm que manejar. Traça um pouquinho de como começou a história da eletricidade brasileira, em que pé que nós estamos, e acho que a gente já pode até fazer uma transição aqui para falar da Eletrobras, porque a privatização dela também ecoa um pouco dessa reestruturação pela qual a energia elétrica vem passando no país. Tá, perfeito. Quando a gente fala de setor elétrico, Léo, a gente tem que pensar num triângulo. Você tem três pontos que, obrigatoriamente, você tem que passar. Às vezes, a gente fala muito de um deles. Você colocou exatamente esse ponto da sustentabilidade. Então, a gente tem uma matriz super renovável que é maravilhoso. O Brasil, nesse ponto, ele é líder global. A gente só tem o Canadá e a Noruega, de países de maior porte, que se comparam ao Brasil em termos de geração renovável. E os dois, talvez não por acaso, têm a mesma matriz que a gente, que é hidrelétrica, uma base muito forte em hidráulica. Então, o Brasil tem mais de 80% da sua geração renovável. Isso é fantástico. Então, esse é um primeiro pilar, que é a sustentabilidade. A gente tem que se preocupar com uma matriz que seja renovável, sustentável. Só que existem outros dois pilares. Até quando a gente fala de ISD, projetos ISD de geração de energia, muitas vezes a gente pensa só nessa primeira parte. Mas olha só, a partir do momento que eu tenho uma fonte, vamos dar um exemplo de uma eólica, que ela é renovável, é sustentável, atende esse pilar de sustentabilidade. Mas ela é intermitente, o que é isso? Às vezes venta e gera, às vezes não venta e não gera. E a gente está consumindo energia elétrica aqui, sem saber se está ventando em algum lugar ou não. Então, isso nos leva ao segundo pilar, que é segurança. A gente precisa de um setor elétrico que seja seguro. Não é ISD deixar um hospital sem luz. Não é ISD deixar uma pessoa que esteja em casa, dependendo de aparelhos para sobreviver, sem luz. Então, a gente precisa ter um pilar de segurança, ele é fundamental. E um terceiro pilar, que é affordability. Será que se eu expandir o meu sistema apenas com fundos intermitentes, isso não vai me exigir uma redundância tão grande que acabe encarecendo a tarifa, de tal forma que a população mais pobre não consiga pagar naquela conta de luz? Então, cadê o S do social? Então, onde está o affordability, a modicidade tarifária? Então, o que a gente precisa fazer no setor elétrico é achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre essas três pontas do triângulo. Então, é sustentabilidade, é segurança e é affordability. Então, o Brasil fez muito bem o seu dever de casa nesse sentido, até pouco tempo atrás. Talvez o ponto de desequilíbrio tenha sido a partir do momento que o governo começa a fazer escolhas em nome do consumidor além do razoável. Então, quando você tem, acho que voltando até na nossa discussão agora há pouco, decisões amparadas apenas na alocação de capital pelo setor privado, esse capital vai procurar aqueles projetos que façam mais sentido. A partir do momento que você tem um decisor que escolhe esses projetos, que coloca o polegar para cima ou para baixo, dependendo do tipo de projeto, talvez aquelas decisões passem a não ser tão boas assim. E isso faz com que a gente tenha, observando a matriz elétrica brasileira, opções de geração muito abundantes, baratas, seguras, como é o caso das hidrelétricas, mas outras opções que, às vezes, foram contratadas da maneira errada ou partindo-se de premissas erradas, que são muito caras e utilizadas de maneira errada, de forma recorrente, acabam gerando bolhas financeiras e que precisam ser pagas por todo mundo. Então, eu acho que dois movimentos foram bastante importantes recentemente no Brasil para que você pudesse ter a volta dessa tarifa a uma trajetória razoável de evolução de preço nos últimos anos. Então, primeiro, foi a redução dos impostos, o corte dos impostos. Isso, se você pensa em uma lógica microeconômica, isso reduz o peso morto. O que é o peso morto? Eu tenho algum determinado produto que custa 100. A partir do momento... E aí eu tenho um ponto de equilíbrio. Então, entre a nossa curvinha de oferta e demanda, eu tenho um ponto de equilíbrio. A partir do momento que eu cobro um imposto de mais 30, significa que as pessoas que só poderiam pagar até 100 por aquele produto passam a não poder pagar um produto de 130. Então, eu tiro uma parte daqueles usuários ou consumidores do processo. Da mesma maneira, se a gente imaginar que esse imposto é rateado em dois, uma parte para quem compra, uma parte para quem vende, você também, o camarada que podia oferecer energia elétrica a, no máximo, 80, ele também já está ali tendo que fazer algum determinado corte, ele não consegue seguir e oferecer aquela energia pelo preço que está sendo pago. Então, isso gera um peso morto na economia, em termos de preço de energia elétrica. A partir do momento que você diminui o imposto, você diminui o peso morto e você faz com que a economia seja muito mais eficiente. Isso traz produtividade para a economia brasileira. Então, foi um movimento importantíssimo que foi feito de redução de imposto em insumos essenciais. Então, a gente está falando de energia elétrica, mas a gente está falando também em combustível, a gente está falando em telecom. Foi um movimento importantíssimo que foi feito. E um segundo movimento, também absolutamente importante, é esse da abertura do setor elétrico agora. Então, o Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública. Num primeiro momento, para abrir a alta tensão, a consulta pública já foi encerrada e a portaria já foi publicada, ou seja, a partir de janeiro de 2024. Todos os consumidores de alta tensão já podem escolher seu fornecedor de energia elétrica. E agora, o MME lançou uma outra consulta pública para perguntar se nós, consumidores de baixa tensão, também podemos escolher o nosso fornecedor de energia elétrica a partir de 2026. Isso vai gerar muito mais competição no setor elétrico e isso vai, com certeza absoluta, ajudar a reduzir preço. E o Luciano Costa mandou duas perguntas para cá, justamente essa era uma delas. Ele pediu, falou, olha, pergunta para o meu professor, pergunta para o professor Diogo, o que ele acha dessa medida? Imagina que quem nos ouve aqui hoje, o podcast que vai para o Brasil e para o mundo inteiro, mas que mora na cidade de São Paulo, só para trazer aqui um exemplo do dia a dia, imagina que você pode escolher não receber a sua conta de luz pela Enel. Você pode escolher uma outra empresa que vai te oferecer luz. É como se hoje a gente escolhe, entre Tim, Vivo, Claro, é a empresa que a gente quer consumir os nossos dados via aparelho celular. É mais ou menos isso que vai acontecer guardadas as devidas proporções, não é, professor? Pelo menos é isso que o projeto estima. É mais ou menos isso. O que vai acontecer é que o fio, ou seja, a infraestrutura que chega até a sua casa vai continuar sendo da distribuidora, mas ela vai, entre aspas aqui, muitas aspas, mas é só para ilustrar, ela vai te trazer o elétron do fornecedor que você escolheu. Então, na verdade, a sua infraestrutura física permanece inalterada, porque, ao contrário da telefonia, você ainda não tem uma energia wireless, então você ainda precisa... Passar do cabo. Passar pela infraestrutura física, então a distribuidora local permanece com essa atribuição, porém, você vai poder escolher o fornecedor de energia elétrica que você quiser. E aí você vai poder escolher um fornecedor que seja mais renovável, um fornecedor que seja mais barato, um fornecedor que ofereça algum produto que para você faça mais sentido. Então, isso vai gerar uma competição muito grande, é muito saudável. Agora, é evidente que isso precisa ser feito observando todos os contratos vigentes, porque um ponto importante é o seguinte, essa abertura do mercado, ela já era prevista desde 1995. Então, a lei, a primeira lei que fez o novo marco do setor elétrico lá na década de 90, já previa que gradualmente o Ministério de Minas e Energia poderia abrir esse mercado ao longo dos anos seguintes, a publicação daquela lei, coisa que nunca aconteceu na magnitude que está sendo feita agora. Ao longo desses anos, foram assinados uma série de contratos de longo prazo entre as distribuidoras e geradores, que esses contratos existem, e eles estão lá. Então, essa migração para o mercado livre, ela precisa observar se todos os contratos já assinados, porque felizmente, como eu disse, o Brasil é um país onde se cumprem contratos, como que esses contratos vão se comportar em termos de vencimento ao longo do tempo, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Aparentemente, a gente não vai ter, por todas as notas, as simulações que nós fizemos, aparentemente não tem, o que tem que fazer é organizar ou reorganizar alguns detalhes do setor para garantir que vai ser realmente um ganha-ganha. E aí, só dois pontos, porque a gente estava aqui tentando projetar uma sociedade futura, com carros voadores, acho que seria comum a gente ver daqui a pouco também, caso tudo caminhe para o lado que a gente está conversando aqui, a gente ver propagandas na televisão, do tipo, olha, o Diogo está oferecendo a energia dele para você, consumidor, eu, custódio, aqui estou oferecendo a minha, tal como a gente vê hoje, vivo, tinha enclaro também, isso pode acontecer num futuro próximo, professor? Sim, isso vai acontecer, isso já acontece então para os grandes consumidores, é que não se é na televisão, porque o decisor não vai escolher um fornecedor porque ele assistiu a um comercial na televisão, mas nós sim. Então, a partir do momento que isso avança realmente para baixa tensão, eu não tenho dúvida que a gente vai ver anúncios na televisão e no YouTube e em vários outros lugares para a gente escolher o nosso fornecedor. E aí, professor, o meu segundo ponto era justamente querer, acho que é a pergunta que todo mundo está pensando agora, mas é o preço. tende a abaixar porque vai aumentar a concorrência? O senhor entende que pode acontecer esse movimento de abaixar o preço da conta de luz ou num primeiro momento não deve, a gente não deve ver isso? Não, eu não tenho dúvida que vai abaixar porque a decisão vai competir a nós, você tira o intermediário. Então, veja, a partir do momento que você tem alguém tomando decisões por você, o melhor que pode acontecer é aquela pessoa tomar as mesmas decisões que você tomaria. Só que é muito difícil você achar alguém que pense exatamente igual a você, concorda? Concordo. Então, é muito mais fácil que pelo menos algumas decisões sejam tomadas de uma maneira diferente da que você tomaria. Essa é a vantagem do livre mercado, você vai tomar a sua decisão e se você tomar uma decisão errada, só você arca com aquele prejuízo. Só que a gente acredita no coletivismo e na liberdade de escolha das pessoas. Então, a partir do momento que você tem essa liberdade na mão de todo mundo, na mão de 210 milhões de brasileiros, eu não tenho dúvida que essas decisões vão ser tomadas de uma maneira muito mais racional e o preço vai tender a ser reduzido. Então, imagina, você tem inúmeros outros produtos que também são tão essenciais quanto a energia elétrica e que não precisa de preço regulado pelo governo. Talvez a gente tenha chegado nesse ponto de maturidade da nossa sociedade para que a gente possa tomar essas decisões sozinhos. Quando a gente olha para o segmento da energia elétrica, a gente necessariamente passa por geradoras, transmissoras e distribuidoras. Dentro da dinâmica do setor, onde te parece estar o maior desafio que o Brasil ainda tem de encarar? Dentro do setor elétrico, eu acho que, na verdade, a última ponta de desafio, Léo, é essa da comercialização, porque você falou geração, transmissão e distribuição, mas faltou esse quarto agente que foi pensado lá atrás e que não existe da maneira como a gente pensou originalmente que é a comercializadora. Agora, a gente vai ter que, hoje, a distribuidora assume esse papel comercial. Então, como que você vai separar essas duas atividades? De novo, de uma maneira que seja positiva, porque isso não é só para o setor elétrico. Todos os setores regulados, justamente por essa vontade que o governo tradicionalmente tem de amarrar tudo, isso faz com que esses contratos normalmente sejam tão engessados que eles acabam com o seu incentivo à inovação. Então, você tem, por exemplo, dentro das distribuidoras de energia algumas regras que falam que se você tiver qualquer ideia brilhante que possa gerar um novo serviço para vender para o Vinícius e que você tenha um faturamento adicional por conta desse serviço, você tem que pegar a maior parte do dinheiro que ele está te pagando e abater da tarifa do seu vizinho em prol da modicidade tarifária. Então, o resultado disso é que, puxa, eu tive um puta trabalho para pensar numa baita ideia para conseguir convencer o meu consumidor a me pagar um pouquinho mais, aí eu tenho que pegar esse dinheiro e abater. E no final, no net, eu ganho a mesma coisa, ou muito próximo da mesma coisa. eu sou desincentivado. Desincentivado. Então, a partir do momento que você alinha os incentivos, que você fala, olha, não se preocupa, agora comercialização é comercialização, distribuição é distribuição, a distribuidora vai ter um mundo para pensar novas ideias, novos serviços, para se digitalizar, para se reinventar, para ser uma rede elétrica completamente diferente. Será que a gente precisa dessas subestações no tamanho que a gente tem essas subestações aqui na Berrine, em áreas super valorizadas? Hoje você já tem tecnologias muito mais eficientes, blindadas, compactas, subterrâneas. como que isso evolui ao longo do tempo? É que a metodologia que a gente tem hoje de cálculo tarifário das distribuidoras, ela também precisa ter alguns avanços importantes. Então, eu acho que esse é um primeiro movimento super relevante, outros vão ser necessários para que a gente possa ter um setor elétrico do futuro, pensando realmente no mundo de amanhã. A gente está falando aqui sobre descentralização, e nesse cenário todo, professor, como que fica a história da Eletrobras, em linha com tudo que a gente está falando aqui. É uma empresa que está no radar dos nossos investidores, das investidoras que acompanham o nosso podcast também, muito por conta desse processo de privatização pelo qual a empresa passou. Eu queria que o senhor falasse um pouco nisso, como que o senhor enxerga o papel da Eletrobras nos próximos anos aqui do nosso país, agora elas sendo uma empresa privada? Ela virou um grande player, com uma equipe absolutamente extraordinária, a diretoria da Eletrobras é uma diretoria super competente, técnica, voltando agora o Wilson ainda, acho que tem tudo para ser algo extraordinário. Agora, é uma competição saudável. Qual a importância da Eletrobras no setor elétrico brasileiro? A mesma importância que os outros players têm, e que vençam melhor. É mais um player relevante dentro do setor elétrico brasileiro para gerar competição, para garantir investimentos, porque até aquele momento a Eletrobras ela era usada para muitas vezes distorcer preços. Ela era forçada a entrar em alguns leilões com taxas de retorno que no final das contas se mostravam inviáveis, tanto que muitas linhas de transmissão, por exemplo, não eram entregues, obras eram atrasadas, não era um valor real. Uma empresa privada talvez tivesse quebrado nesse meio do caminho. agora ela é uma empresa como qualquer outra. Então a grande vantagem, não é que ela vai ser uma grande transformação do próprio setor elétrico. O que deixa de acontecer é uma Eletrobras que distorcia para o lado ruim o setor elétrico. Com isso a gente tem um setor elétrico muito mais saudável, muito mais dinâmico, muito mais aberto a investimentos agora com uma nova empresa chamada Eletrobras 2.0 que vai poder ajudar a gente a garantir todos os investimentos que a gente precisa nos próximos anos. Professor, e só falando um pouquinho dos bastidores da privatização, porque o senhor fez parte desse processo, eu tenho certeza que muita gente que acompanha aqui gosta desses bastidores. Sabia assim, quando chegou para o senhor a ideia de privatizar a Eletrobras, porque a ideia não é nova em si, mas de fato chegou assim, agora é a hora que a gente vai fazer. Era um desejo do ministro Paulo Guedes, isso é público, ele sempre falou a respeito disso. Só que muita gente olhando de fora falava, olha, Eletrobras é uma empresa gigante, você privatizar isso é uma dor de cabeça enorme. Como que foi um pouco desses bastidores? Deu um frio na barriga quando ouviu a ideia de fato cair ali na sua mão, professor? É, a Eletrobras, ela, o primeiro decreto que falou da privatização da Eletrobras é de 1995. Na época, a parcela que foi privatizada foi só a parcela da GeraSul, que acabou virando a ENDE hoje, ela representava cerca de 5% do patrimônio líquido total da Eletrobras naquela época. Depois, em 2003, se eu não me engano, 2004, ela foi impedida por força de lei para ser privatizada, por isso que precisou ter uma medida provisória para derrubar a vedação legal para voltar ao projeto da privatização da Eletrobras. Então, como eu disse, desde 1995, o setor elétrico foi pensado para ser muito mais dinâmico, para ser muito mais livre. Mas a gente tem um pensamento que talvez, vindo de vários lugares diferentes, não convergisse com essa vontade de a gente ter um setor elétrico pujante, livre, competitivo. Então, é sempre animador você participar de um projeto que pode ajudar um setor tão relevante a se transformar. Então, por isso que eu digo, acho que hoje ela é mais um componente super importante desse setor elétrico, acho que no passar do tempo das discussões, Vinícius, todo mundo entendeu isso. É a mesma coisa do saneamento básico. Eu ouvia muito lá atrás que, mas por que você está se preocupando com isso? A obra enterrada não dá voto. E no final das contas, todo mundo entendeu que dá voto porque dá saúde, porque dá qualidade de vida, porque salva vidas. Então, poxa, mas por que você quer privatizar a Eletrobras ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido? Porque gera emprego, porque torna o Brasil melhor. Então, isso, eu acho que rapidamente foi compreendido e aí eu volto naquela importância da gente ter esse tipo de debate. A gente conversava muito com vários jornalistas, com a sociedade civil, com políticos e com empresários. Então, acho que o Brasil, felizmente, tem um histórico longo de concessões. Eu falei que é um país que cumpre contratos e não é do ano passado, de cinco anos. A gente cumpre contratos, felizmente, há muito tempo. e é isso que faz o investidor ter confiança no Brasil. É isso que garante esse recurso. Então, acho que, apesar de eu, pessoalmente, ter ficado muito feliz de ter participado desse projeto, eu entendo que ele é uma peça. Ele é uma peça importante nesse tabuleiro, mas a gente tem várias outras peças feitas por várias outras pessoas que ajudaram muito o Brasil a crescer nessas últimas décadas. Claro, e você citou, basicamente, segurança jurídica, econômica, para que se possa pensar em investimento no país a longo prazo. Agora, a gente tem total dimensão. que uma pauta como a privatização da Eletrobras, ela é essencialmente política e vai demandar muitas concessões para que se torne viável. E a gente está tendo o privilégio de estar diante de um dos maiores personagens do ponto de vista técnico para a viabilização dessa privatização. No entanto, quando a gente olha para aquilo que muita gente achou de jabuti, tecnicamente falando, quais te parecem ser algumas das vulnerabilidades que esse processo de privatização pode ter suscitado, se é que suscitou ou se no saldo você entende, você estima que o processo de privatização foi muito bem obrigado e essas concessões fazem partes, mas não inviabilizam o saldo positivo que ela representa. Não, olha, como técnico, trabalhava no governo, é normal você dar o seu ponto de vista técnico, você trabalha dentro daquilo que você consegue, você dá todos os argumentos e faz parte do processo democrático uma série de mudanças que o Congresso naturalmente faz. É normal, se falar no governo e você já deve ter ouvido, que você sempre sabe o que entra no Congresso, mas você não sabe o que sai. E não necessariamente o que sai é pior. eu te digo que o marco do saneamento que a gente trabalhou, ele recebeu muitas contribuições positivas pelo Congresso, muitas mesmo. Quando você compara da primeira versão da medida provisória, saiu um monte de coisa muito boa dali depois das discussões com o relator do Senado, depois com o relator na Câmara, outras coisas, você talvez não tenha gostado tanto, mas o Vinícius gostou, então faz parte do processo democrático ajustes. Eu acho que quando a gente fala de térmicas, você tem a questão que a gente falou agora há pouco da segurança do sistema, você tem argumentos positivos, negativos, eu não sou dono da verdade, o que a gente consegue dizer diretamente é, foi alterado dentro do Congresso, dentro de todo o arcabouço que existe hoje de debate, de discussão, e o que foi aprovado é o que foi cumprido. e na semana passada teve uma primeira tranche de licitação dessas térmicas, dos 2 gigas previstos inicialmente, foram contratados 444 megas, que são aqueles 444 megas competitivos. Puxa, mas e o resto? O resto ficou acima do preço teto que foi definido, então significa que é uma energia cara demais para o consumidor brasileiro e por consequência não foi contratado, então no final das contas foi um desenho onde todo mundo ganhou, as térmicas baratas foram contratadas, as térmicas acabaram não entrando, seguiu-se o rito democrático, então acho que ficou um processo bastante interessante. Professor, tudo que a gente está falando aqui sobre a matriz energética, acho que essa questão da eletrobras foi bem explicada e foi um privilégio para a nossa audiência poder ouvir o senhor falar sobre isso, mas tudo que a gente está falando aqui, basicamente o sistema elétrico brasileiro depende de algo que está no nosso copo, que é a água. E a gente viu nos últimos anos saírem notícias falando sobre os mananciais que estavam sendo afetados, os reservatórios que estavam em condições não muito boas, em estado de emergência, em 2022 a gente viu isso menos, numa força menor, mas em 2021 muitos brasileiros ficaram preocupados com isso, a conta de luz subiu também. Em relação a essa questão que toca diretamente o meio ambiente, porque antes a gente tinha estações bem estabelecidas ao longo do ano, hoje em dia você não sabe mais exatamente quando vai chover, exatamente quando vai fazer frio, você tem uma mudança nessa dinâmica do clima no nosso país. Isso é algo que preocupa o senhor, o senhor pensa sobre isso, o senhor conversa sobre isso na sua roda ali de amigos, como que o senhor vê esse cenário, por gentileza? Olha, você, acho que é uma constatação, tá, desde 2014, o GSF, então para quem está nos ouvindo que não conhece, não está tão familiarizado com o setor elétrico, mas imagina que todas as hidrelétricas elas fazem parte de um clube, tá, onde se eu gero um pouquinho a mais, né, e o Leo gera um pouquinho a menos, nem eu recebo um pouquinho a mais, nem ele recebe um pouquinho a menos, a gente faz uma média, né, e tem um negócio que passa a régua no final do ano que o MRE é que se ele for igual a 1, né, eu não ganho mais nem ele ganha menos, enfim, de uma maneira geral falando, tá, só que desde 2014, esse MRE tá abaixo de 1, e ele vem caindo, ele só um pouquinho, ele vem caindo, então ele tá alguma coisa entre 15 e 20% abaixo de 1, e isso já tem 8 anos, né, então isso é algo estrutural, obviamente não é algo conjuntural, e a gente tem que refletir sobre os motivos que levaram a isso, e existem vários motivos, né, existem várias explicações, né, primeiro, o depressionamento desses reservatórios lá em 2013, causa uma dificuldade muito maior de recuperação, né, porque você tem a questão estrutural da coluna d'água, da pressão, vezes o volume de água que você turbina, enfim, você recuperar isso é mais difícil, tá, você, os modelos hoje não preveem totalmente essas características, né, porque eles são modelos simplificados, você tem assoreamento de reservatório, você pode ter envelhecimento de máquina, você tem mudanças climáticas, você tem uma série de fatores que precisam, a partir de agora, serem considerados, e como que a gente consegue devolver a água para esses reservatórios, e como que a gente consegue administrar isso, então, um primeiro passo já foi dado, né, então, no momento da privatização da Eletrobras, cerca de um giga médio, que é bastante coisa, foi enxugado das usinas que foram, hidrelétricas que foram renovadas, né, você poderia também discutir agora, na revisão ordinária das garantias físicas das usinas diminuir um pouco, talvez até mediante uma compensação dessas hidrelétricas por meio de uma prorrogação de prazo, enfim, existem formas de você recuperar isso, inclusive colocando outros tipos de fontes para tentar salvar mais água no reservatório, agora, uma questão importante é a forma de contrato dessas hidrelétricas que elas não são por disponibilidade, são por quantidade, enfim, existem alguns arranjos que talvez precisem ser feitos no setor elétrico para a gente garantir, que essas mudanças climáticas não vão deixar a gente na mão em termos de energia, mas eu acho que a gente tem ido por um caminho muito positivo, né, acho que o ministro Saksida está fazendo um trabalho extraordinário junto com a turma toda do Ministério de Minas e Energia e todo mundo já entende a complexidade que precisa ser endereçada e acho que as medidas estão sendo tomadas. E para registrar que um dos percalços que o atual governo teve que manejar foi a crise hídrica, o que diretamente preocupou, matriz energética, etc., foi mais um dos desafios que acabaram sendo colocados. Mas eu queria que a gente aprofundasse o marco do saneamento, porque no fundo a pergunta que eu tenho para te fazer é muito simples e passa por dignidade humana, que é, quando você estima com todo o avanço que esse marco representou, que a gente vai poder dizer que do Iapoque ao Chuí, esse país de dimensões continentais, tem saneamento básico, que se traduz em melhoria de saúde pública, de longevidade, de qualidade de vida. Em que ponto a gente está? O que ainda falta? Quais são os desafios que se colocam depois da aprovação do marco do saneamento? Olha, o marco é uma lei. A gente tem também aquela frase que eu acho horrível, que no Brasil nem toda lei pega. Mas eu quero acreditar que ela pega porque você tem, primeiro, empresários, investidores que querem entrar nesse setor. A gente fala, então, falou agora há pouco de ISD. Eu não consigo pensar em algo mais ISD que saneamento básico. Então, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de meio ambiente, tudo ao mesmo tempo. Então, do lado dos investidores, todo mundo quer entrar. Do lado do gestor público, veja, todo mundo fala que os políticos adoram obras, mas em um cenário de escassez de recursos públicos, a forma que eles têm de garantir essas obras é por meio do recurso privado, então eles também ganham. Só que a gente sabe que, às vezes, as engrenagens são um pouco mais difíceis de serem movidas. E você precisa contar também com o apoio, com o enforcement da lei dos órgãos de controle, do Ministério Público. Então, acho que isso, naturalmente, vai acontecendo fora o efeito indutor. Então, imagina que você mora num estado onde o seu governador não adotou as medidas necessárias para a universalização do saneamento básico. e você olha o estado que está logo do seu lado e a mágica aconteceu. Você tem bilhões de investimentos, você teve geração de emprego, o turismo está bombando porque as praias estão limpas e a tarifa dele é mais barata do que a sua, além de tudo. Você vai começar a questionar, vem cá, mas por que aquele estado ali tem uma situação tão melhor do que a nossa? Eu acho que esse efeito vai acabar exigindo dos gestores públicos uma transformação no médio e longo prazo. Diogo, você era da iniciativa privada, aí você foi trabalhar em órgãos públicos, foi trabalhar dentro do Ministério da Economia e hoje você está de volta para a iniciativa privada. Você tem o privilégio de, ao longo da vida, da sua trajetória profissional, ter tido essas experiências. e eu fiquei aqui te ouvindo muito atentamente quando você falou sobre a privatização da Eletrobras, você falou que precisava conversar com a sociedade, aí depois com políticos, especialistas, jornalistas, sociedade de novo, aí revisita, conversa com a base mais uma vez para chegar num projeto. Então assim, não é rápido, mas faz parte do jogo. A iniciativa privada, eu imagino que seja algo mais rápido para você chegar em uma determinada solução para tomar ali uma medida para solucionar um problema. Como que o fato de ter trabalhado na iniciativa pública, ter trabalhado em órgãos públicos, te faz um melhor gestor, hoje o melhor profissional para a iniciativa privada? Olha, primeiro que esse movimento para o setor público, estava comentando contigo antes da gente entrar, inclusive, que curiosamente tem muita gente do setor privado que vem falar comigo e fala assim, puxa Diogo, um dia eu quero ter essa experiência de passar pelo governo e eu encorajo todo mundo a fazer isso. Porque, infelizmente, a gente conversando com amigos, com parentes, a gente ouve muito aquele incentivo para que os nossos filhos, os netos, saiam do Brasil e não voltem mais. E eu saí do Brasil para estudar por um tempo, fui bolsista da Fundação Lehman, do Jorge Paulo Lehman, e que ia até os Estados Unidos para conversar com todos os bolsistas dele e ele sempre nos encorajava a voltar. Ele falava, pessoal, voltem para o Brasil, voltem para o Brasil e se possível, passem pelo setor público, deem a sua contribuição. É claro que a primeira vez que você ouve isso, você não leva muito a sério. A segunda, mas é o Jorge Paulo Lehman que está falando, então você começa a ouvir e aquilo ficou. Realmente, dentro de mim, em algum momento, apareceu a oportunidade que me foi dada, na época, pelo Carlos da Costa, que é o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade. ainda na época da transição, eu tinha ajudado a montar o plano nessa agenda de infraestrutura e energia e, num primeiro momento, eu não quis ir para o governo. Eu falei, não, puxa, eu estou bem aqui na iniciativa privada e tal, mas aquela sementinha já estava ali plantada. E aí, ele virou para mim e falou assim, Diogo, olha, se você não for para o governo agora, você nunca mais vai ter o direito de reclamar do governo, porque você tem a sua ideia do que é para fazer infraestrutura. Eu estou te dando a oportunidade de você implementar essa ideia. Você está dizendo não, significa que eu vou convidar outra pessoa que talvez não comungue da sua ideia e você vai ter que aceitar, porque você teve oportunidade e não quis. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puxa vida, agora o cara me pegou. Aí, eu falei, poxa, mas eu preciso pelo menos conversar com a minha esposa. Aí, eu fui para casa, contei essa história para ela, falei, e aí, amor, o que você acha? Ela virou para mim e falou, o que eu acho para mim? E você já decidiu, tá claro que você já decidiu, a gente vai quando? Então, foi uma experiência maravilhosa, tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Guedes, que é simplesmente a pessoa mais extraordinária com quem eu já tive a oportunidade de conviver profissionalmente, me deu muitas oportunidades. Você não conhecia o Guedes antes? Não conhecia antes, conheci o Guedes no governo e aí, quando o Salim Matar tomou a decisão de sair, eu acabei ficando no lugar dele, também na agenda de desestatização e eu acho que a minha experiência como consultor foi muito importante quando eu fui para o governo, porque o consultor trabalha por projetos, então é muito dinâmico e da mesma maneira agora, voltando para o setor privado, a experiência no governo foi fundamental, porque o diálogo é fundamental, às vezes a gente acaba se aborrecendo tão rápido com coisas que são tão simples e no governo você precisa ser resiliente, você precisa tentar uma, duas, três, cinco, dez, vinte vezes, se você tem uma missão, aquela missão precisa ser cumprida e você está lá por isso. Não faz sentido você largar sua família, largar seus amigos, largar seu trabalho para se mudar para uma nova cidade, para apanhar para caramba, se você não tiver aquela missão muito bem definida na sua cabeça. É isso que eu vou entregar. E não tem Cristo que me faça desistir. Então, quando falavam você não vai conseguir transformar o saneamento básico, eu falei, eu vou, estou aqui para isso, por que eu não conseguiria? E, obviamente, para que isso aconteça, você tem que elencar prioridades. Então, a gente teve, eu tive a oportunidade de trabalhar no saneamento, tive a oportunidade de trabalhar na Eletrobras, tive a oportunidade de trabalhar na agenda imobiliária no Brasil, que também é um outro baita desafio, a gente fala de mais de um trilhão de reais em imóveis. Então, era muita coisa, mas que a gente tinha que escolher prioridades. Então, acho que tanto a experiência privada foi importante lá, mas eu não tenho dúvida que a experiência pública também me ajuda muito hoje aqui de volta para o setor privado. Eu queria construir uma ponte, Diogo, para o teu atual momento, usando como gancho o mercado de capitais. E a primeira pergunta que eu te faria nessa direção é assim, de que maneira tudo que você relatou para a gente até aqui, esse novo modelo econômico, o incremento da iniciativa e do capital privado em prol do desenvolvimento do país, sobretudo no horizonte de tempo de longo prazo, seja por infraestrutura, seja pela questão do saneamento, seja com a nova maneira como a matriz elétrica brasileira vai se comportar diante de tudo que avançou. Talvez o coroamento maior tenha sido a privatização da Eletrobras. Como é que tudo isso impacta o mercado de capitais, se relaciona com o mercado de capitais e faz diferença para o investidor e para o trader que nos acompanham nesse momento? Acho que primeiro tem um fator de confiança. Você colocar o seu dinheiro em algum ativo exige confiança. Eu acho que o Brasil tem essa confiança e robusteceu essa confiança nos últimos anos. Então, para que você tenha um mercado de capitais pujante, você precisa de recursos. E uma coisa interessante é o seguinte, a gente tem uma taxa de poupança super baixa no Brasil. Então, o brasileiro não costuma poupar. isso faz com que a gente muitas vezes precise para esses grandes projetos acessar a poupança externa. E mesmo, e além da nossa taxa de poupança ser baixa, o mercado de capitais ele, entre aspas, concorre com renda fixa. Então, todo dia você se pergunta, puxa, eu tenho aqui Selic a 13 e 75 ou eu vou botar aqui o meu dinheiro arriscar em alguma ação, em algum equity, em alguma coisa? Então, você tem um competidor de peso aqui que são os títulos do tesouro e que você precisa ter muita confiança no mercado e muita resiliência para atuar também como investidor. Qual é o lado bom? O lado bom é que, como a gente tem muita coisa ainda para fazer, a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Então, quando a gente fala nesses grandes projetos, a gente olha que, enquanto a Inglaterra, enquanto o Canadá, eles estão buscando projetos olhando só o futuro, olhando, puxa, qual que talvez seja, quem sabe, o mercado amanhã, no Brasil a gente já tem aqueles gargalos identificados. Então, quando você fala numa ferrovia, quando você fala em saneamento, quando você fala, você já tem metade da população sem saneamento. Então, você investir nisso é líquido e certo, de que o mercado existe, não é uma, você não está assumindo que aquele mercado talvez passe a existir, não, aquilo existe. É impossível que o desenvolvimento não passe por isso. É impossível, então as oportunidades estão aqui, o que a gente tinha no Brasil era infinidade de oportunidades com uma infinidade de capital, porque é uma liquidez muito grande no mercado, e muros no meio que impediam os dois da match. Então, qual é a lógica do novo marco de ferrovias, qual é a lógica do novo marco de gás, qual é a lógica do novo marco de telecom, é você transformar concessões em autorizações para que o mercado possa ele mesmo executar, bolar os seus próprios projetos e investir de uma maneira muito mais fluida. Então, sabendo que eu tenho oportunidades infinitas, sabendo que eu tenho inovação e capital do outro lado, eles podendo se juntar, a mágica acontece. Então, acho que é por isso também que eu gosto tanto de trabalhar em consultoria e acho que a UI ela me traz uma estrutura gigantesca global onde cada vez que eu tenho uma dúvida, porque a gente está falando aqui de coisas muito complexas, de vários setores que se conectam e aí a gente consegue acessar um sócio na Inglaterra, um sócio no Canadá, um sócio nos Estados Unidos que trabalha em vários setores, juntar as pontas para conseguir entender como que aquilo se conecta e como que aquilo vira retorno. Porque no mundo que exige que esses retornos sejam sustentáveis, que esses retornos eles sejam seguros, mas eles precisam também no final das contas ser retorno. E o Brasil ainda oferece taxas de retorno muito superiores a vários outros países do mundo, porque a gente tem todas as oportunidades ainda para endereçar. Olha, conversa boa passa rápido, a gente está chegando na reta final e aí eu disse que o Luciano mandou duas perguntas, tenho certeza que ele já está no chat agora do YouTube falando e a segunda, e a segunda pergunta que eu preciso fazer também, professor, porque traz uma dinâmica internacional para a mesa que a gente até passou, mas acho que a gente consegue aprofundar agora, Luciano comenta que na Europa existe um processo de reestatização das empresas ligadas à energia elétrica, você tem um problema gerado em decorrência da guerra na Rússia e na Ucrânia, e ele cita a Alemanha, por exemplo, que estatizou uma companhia de eletricidade por lá, e ele quer saber como o senhor enxerga esse cenário que acontece na Europa com esse movimento do governo estatizando companhias do setor elétrico. Olha, vamos entender o movimento de energia hoje no mundo, tá? Você teve de uns 5, 6 anos para cá uma redução bastante significativa de investimentos em exploração e produção de petróleo, tá? Porque se direcionou novos investimentos apenas para as renováveis, tá? Então, você teve um choque de oferta para baixo, tá? Teve uma redução de oferta. O que a gente observou num cenário pós-Covid foi um choque de demanda. Então, além de tudo, se passou a consumir mais energia. Então, eu tive uma oferta menor, um consumo maior, somado a uma questão conjuntural de guerra, mas que, passada a guerra, isso vai se transformar numa questão estrutural, que é a quebra de confiança entre países. Então, a Europa, ela dependia muito da Rússia, de gás russo, né? A partir do momento que essa quebra de confiança, mesmo depois da guerra, talvez a Europa não queira voltar a comprar gás da Rússia. Talvez ela queira buscar gás de outros lugares que talvez não sejam tão baratos quanto o da Rússia. Então, o que vai acontecer é uma redução da eficiência alocativa, porque eu tinha um país que poderia oferecer gás a 10, e eu agora vou optar por não comprar gás a 10 para comprar gás a 15 de um outro país por questões geopolíticas. Então, isso vai também causar uma elevação do custo de energia. Somado a uma elevação dos juros de maneira geral, ou seja, um custo de capital mais alto, o preço da energia a nível global virou um problema, principalmente na Europa, onde eles já estão dimensionando é o custo do déficit, é o custo de você não ter energia. Por isso que eu disse que o Brasil está numa situação muito confortável, muito favorável, e esses ajustes que estão sendo feitos agora em termos de redução do peso morto e liberalização do mercado, somado a uma expansão da matriz predominantemente renovável, porque veja, a gente tem um bloco de segurança renovável, hidráulico, um bloco de segurança extra térmico, com gás do pré-sal abundante, hoje a gente reinjeta aí 60, até 70% do gás do pré-sal, a gente pode trazer esse gás para um chó e usá-lo de uma maneira mais razoável, e a gente expande com fontes intermitentes renováveis, eólica, solar, o que é saudável, porque o custo marginal de expansão é muito baixo, ou seja, são fontes benéficas para o sistema, desde que, voltando para o nosso triângulo, a gente também tenha uma parcela de segurança e do affordability. Então, a nossa matriz é muito redonda, é muito equacionada, então o Brasil está em uma situação de grande vantagem, a gente não passa nem perto desse tipo de discussão que você está colocando, felizmente. Mas você classificaria o Brasil como um player global de energia que pode se destacar nesses gargalos a nível, portanto, internacional? Não, eu não tenho dúvida, na questão energética o Brasil é benchmarking, o Brasil é benchmarking em termos de segurança, em termos de renováveis, em termos de tecnologia, a gente está em uma posição muito favorável, eu acho que o setor elétrico brasileiro, ele é, eu digo sem medo, um dos melhores do planeta. Muito bem, olha professor, tem várias, queria continuar a nossa conversa aqui por várias e várias horas, até brinquei com o professor antes da gente começar, falei, olha, são duas horas e meia de gravação, hein professor? Aí o Alexandre já me olhou assim e falou, meu Deus do céu, não, mas é brincadeira, a gente já está na reta final, eu queria te ouvir para a gente terminar a respeito de educação, professor, porque ao longo da conversa aqui, você chegou a falar que estudou, foi para os Estados Unidos, você estudou em Harvard, não foi? Fez um curso ali, né? Como que o senhor enxerga a educação hoje no nosso país como uma porta de entrada para que as pessoas que estão ouvindo a gente tenham condições de ter acesso a esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui com mais facilidade e quando tem acesso a esse tipo de conversa que consigam compreender o que a gente está falando também de maneira mais natural porque hoje em dia para você ter consciência de tudo o que a gente falou que é, assim, assuntos determinantes para o futuro da nossa sociedade, você precisa ter ali uma base educacional que te faça entender a complexidade desses assuntos e a importância deles também e não é algo rápido, né? É um processo, a educação é um processo e o senhor passou por esse processo, foi muito bem sucedido nele também, tanto é que virou professor, como professor, como estudante, como que o senhor enxerga a educação no nosso país e a importância dela para o nosso futuro. Eu acho que, voltando nos Factor Conditions do Michael Porter, o capital humano é um deles e isso é importante não para o país, é importante para você, para a gente, né? Eu comentei contigo que eu entrei na Ernst Yang, treini, há muito tempo atrás, eu sou engenheiro mecânico e quando eu comecei a trabalhar com o setor elétrico, eu não tinha todas as informações, comecei a fazer avaliação de ativos, de rede elétrica, então eu fiz um curso de eletrotécnica por correspondência. então a primeira coisa que eu fiz depois de ter acabado a faculdade. E aí eu fiz o meu primeiro mestrado que foi no Lactec, que é um centro de P&D super bacana, ele fica fisicamente dentro da Federal do Paraná, um dos maiores centros de P&D do Brasil, atende muito o setor elétrico, em desenvolvimento de tecnologia, em sistemas energéticos. depois eu fiz meu doutorado em sistema de potência na USP, depois eu fiz esse mestrado de administração em Harvard. Então eu sempre fui muito curioso, desde o curso por correspondência até os diplomas mais altos. Então eu acho que isso quem faz é você, é a curiosidade que você tem, é você estar permanentemente incomodado querendo estudar coisa nova. Eu estava ontem numa reunião com o sócio de um baita fundo e ele me comentando que ele estava fazendo curso de ciências neurais no MIT online, porque ele gosta também de sempre aprender coisa nova. Então eu acho que é isso que move a gente, a nossa curiosidade, sempre desperta ali coisas novas. Então eu sempre gostei disso e estou entendendo que vocês também gostam dessa brincadeira. E hoje foi uma aula para o falar em escola, em estudo, em educação, hoje foi uma verdadeira aula para a gente entender mais e melhor como funciona a infraestrutura do nosso país e pontos importantes como saneamento, a questão da nossa matriz energética também e eu espero que a gente consiga, professor, refazer essa conversa porque se no Brasil até o passado é incerto, quanto mais o futuro, o que a gente pode ver daqui a cinco anos, daqui a um ano, como as coisas vão se dar, acho que é muito importante a gente ter esse tipo de atualização, inclusive para a nossa audiência porque toca de perto também o mercado de capital do nosso país. Para a gente encerrar, professor, queria que o senhor falasse para a nossa audiência a respeito do seu futuro, agora na iniciativa privada, dentro da UI, como que tem sido o trabalho do senhor ali e onde o senhor deve seguir, seguir atuando, até para quem gostou da conversa, conseguir acompanhá-lo, acompanhar a carreira do senhor. É você, né? Pediu para não falar do senhor lá fora, mas já escapou aqui. A gente está tentando ter um foco maior agora. Então, a agenda que eu estou trabalhando na UI é mercados regulados. Em mercados regulados, você tem duas formas de enxergar. Primeiro, é você ser o melhor possível dentro daquele contrato de concessão que você tem trabalhado. Então, às vezes parece óbvio, mas muitas vezes não é você entender exatamente como você consegue ganhar mais dinheiro dentro daquelas regras do jogo. Não à toa, você com certeza tem vários ouvintes aqui que são analistas especialistas em setor elétrico, analistas especialistas em logística, analistas especialistas e eles têm que entender as regras da ANEL, da ANATEL, da NTT, da ANAC, cada um no seu quadrado. Então, isso por si só já é muito complexo e é muito interessante. Mas além disso, tem onde você consegue ganhar dinheiro usando o negócio que você já tem, mas fora daqueles negócios tradicionalmente regulados. Onde está o pulo do gato? Onde que as utilities da Inglaterra, da Austrália, da Nova Zelândia estão ganhando dinheiro de verdade além da simples comercialização de elétrons? Onde você, operador de um sistema de mobilidade urbana, consegue ganhar dinheiro muito além do ridership? Você tem toda a exploração de real estate quando você vai em Tóquio, quando você vai mesmo em Nova Iorque, você observa estações de metrô que são verdadeiros shopping centers, enquanto no Brasil muitas vezes você não consegue comprar um pirulito quando você sai do trem, porque você não tem nenhum tipo de exploração comercial naquela estação. Nem o sinal funciona direito? Pois é. Então, como que você consegue pensar além daquele negócio? Você já tem o mais difícil que é fluxo. Como que eu ganho dinheiro com esse fluxo? Então, ajudar os nossos clientes de setores regulados a trazerem novos serviços que geram não só maior retorno para eles, mas melhores serviços para o usuário é a nossa meta principal. Parece que o senhor vai ter bastante trabalho pelos próximos anos, hein, professor? Sim. Olha, quero agradecer demais aqui a participação do professor Diogo McCord, sócio líder de infraestrutura e mercados regulados da UI para a América Latina Sul, ex-secretário de desestatização, desinvestimento e mercados no Ministério da Economia. Que bela oportunidade, que privilégio, hein, Léo? Fantástica oportunidade, contando muito com o teu poder de síntese. A minha última, aquela do oferecimento de com essa eu me despeço. Quando você tira o futuro para dançar, cenário eleitoral à parte, vamos pensar da porta para fora. A gente está vendo os juros subindo em tudo quanto é canto. A gente está vendo uma guerra vigente entre russos e ucranianos que vai bem além disso. No fundo, a gente está falando de uma nova ordem mundial possível e o Ocidente versus Oriente. A gente está vendo também uma pressão inflacionária com que vários cantos do planeta nas últimas décadas nunca tiveram que lidar. E a gente está falando de mudanças de, para muita gente, paradigma econômico. Quando o Diogo olha para o futuro, ele encontra o quê? Essa é uma pergunta... Você pediu para usar o poder de síntese? Essa é complicada. Sacanagem. E aí aproveita o poder de síntese e depois o professor responde o que é a vida. Não, eu te diria o seguinte, só para ser muito objetivo, não é a primeira vez que o ser humano está enfrentando um conjunto de desafios como esse. E é por isso que eu sempre vou acreditar no poder de decisão individual. Porque é no coletivo que você consegue resolver esse tipo de problema. Jamais com um poder centralizado, com alguém tomando as decisões por você. então problemas complexos exigem pontos de vista muito diferentes e daí vem a inovação. A gente vai ter soluções que hoje são absolutamente impossíveis de serem pensadas e que vão surgir amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Então a gente vai sair dessa, não se preocupa não. E vocês têm um papel fundamental nisso, a audiência de vocês tem um papel fundamental nisso, porque é daqui que vai vir o poder de transformação. Professor, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui, dessa vez presencialmente. Até uma próxima oportunidade. Boa sorte também na sua carreira profissional agora e mais uma vez na iniciativa privada na UI. Eu que agradeço. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa uma hora de conversa. Quero agradecer também, especialmente a você, investidor e investidora, que ficou aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência qualificada, pelos comentários, pelos likes aqui no nosso canal oficial do YouTube. Peço que você deixe o seu like. Se você não deixou ainda, reforço aqui o pedido, clica aí no joinha, porque isso ajuda muito no impulsionamento do nosso conteúdo aqui dentro da plataforma do YouTube. Aproveita aí e se inscreve no nosso canal também. Para você que ouve, que acompanha pelo Spotify do TC, pega esse link e manda para o seu grupo favorito de WhatsApp, compartilha com quem você gosta, com o investidor que aporta ali os seus recursos no setor elétrico. Tenho certeza que a conversa é relevante e vai fazer diferença para ele. Na próxima semana, eu estou de volta aqui com mais uma edição do Mover Voices e, claro, conto com a sua audiência. Até lá. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto